Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Olhem quem é que tá fazendo a abertura comigo. Sou eu, Kiara Concept. A Cíntia. Até porque eu tô com uma calça Kiara Concept, né, Cíntia? Ah, e quem é que não espera também um quadro da Kiara Concept no programa? Com certeza. Então, ó, ela veio dar oi no início do programa pra vocês não perderem a matéria da Kiara Concept porque tem roupas maravilhosas, não é, Cíntia? É isso aí, gente. Todo mundo ligado no Feminíssima, canal 20 da NET. Não sai daí porque nós já vamos começar o programa.